Ele é o responsável máximo pelo controle funcional de todas as partes do corpo, aliás, tudo, inclusive o que você sente. É ele quem comanda todas as suas memórias, preocupações, sentimentos como ódio, amor, ganância, carinho, paixão, enfim, sua inteligência, sua identidade, ou seja, tudo a partir da sua formação e nascimento. Graças a ele, você consegue discernir o certo do errado, o bem do mal, ou contemplar a vastidão do universo ou apreciar uma obra de arte. Em outras palavras, ele é o comando central de tudo. Portanto, este órgão é o comandante máximo dessa máquina perfeita chamada corpo humano. Mas como isso é possível? É o que veremos. Hoje apresentamos Cérebro, a máquina mais perfeita e complexa, o primeiro e melhor computador já criado e a memória mais vasta existente. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Óleo. Ao você olhar sua esposa, namorada ou filhos e sentir amor, por exemplo, tudo isso se deve ao bom funcionamento do seu cérebro, pois esse órgão importantíssimo do corpo humano é capaz de viajar, entender e contemplar as ideias mais complexas da filosofia e da ciência. O que podemos dizer? O cérebro é o supra-sumo da autoconsciência, esta que por sua vez é a autoridade máxima da neurociência. Família, como todo tecido biológico, o cérebro também é formado por células, e a principal célula que forma o cérebro é chamada de neurônio. Pesquisas recentes feitas por cientistas brasileiros e reconhecidas internacionalmente calcularam que o cérebro possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Porra! Tudo isso? É bom ressaltar que cada neurônio executa entre mil a dez mil conexões com outros neurônios, às vezes muito mais. Família, essas conexões são espécies de impulsos elétricos, ou seja, micro-choques entre as células neurais. Agora imaginem só o número infinito de combinações existentes num cérebro humano carregado por bilhões de neurônios. É uma loucura! Só Deus é capaz de criar algo tão incrível, comentem aí. É verdade. Vale lembrar que essas combinações são realizadas numa fração de milésimos de segundo, ou seja, uma piscada de olhos. Exemplificando, só o fato de respirarmos ou imaginarmos algo, executar algum movimento, já se foram milhares de combinações neurais. Nossas funções cognitivas obtidas através dos nossos cinco sentidos, bem como as informações que são disponibilizadas pelo armazenamento da memória, requerem extrema velocidade de comunicação entre os neurônios cerebrais. Agora, para efeito de curiosidade, O lado direito do cérebro controla a mão esquerda e está relacionado com a consciência artística, dentre outras tantas funções. Já o lado esquerdo controla a mão direita e está relacionado a pensamentos analíticos, dentre outros muitos eventos. Com isso, conclui-se que além de uma máquina perfeita, de um supercomputador, ainda possui o melhor HD já criado. O miserável é um gênio! Portanto, e dito isto, o cérebro é o órgão mais importante do corpo humano e o principal componente do sistema nervoso central. Só frisando que do pescoço para baixo é classificado como sistema nervoso periférico. Bom, já que entramos nesse mérito, o sistema nervoso central está dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo humano, por sua vez, é composto pelo cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Resumidamente falando, o tronco encefálico responde a estímulos involuntários, como por exemplo, respiração, movimentos oculares, pressão arterial, sono, insônia, fome, sede, entre outros. Já o cerebelo é responsável principalmente pelo equilíbrio, além de atuar na coordenação muscular, dentre outras funções. Fato é que não existe nada mais perfeito do que o cérebro humano, algo tão pequeno e leve. Aliás, seu peso varia entre 1.3 a 1.5 kg e com toda certeza é ele quem nos difere dos outros animais e nos torna soberanos em detrimento aos outros seres, ao menos a nível terrestre. E como não possuímos nada ou nenhum atributo físico, se comparado a outros animais que são mais velozes, fortes, ágeis, enfim, superiores em muitos outros atributos, logo o cérebro é a nossa melhor arma e o que nos torna seres racionais. Fica aquela raposa velha esperta. Só lembrando que isso é só um resumo e há muito a ser falado sobre o cérebro humano. Bom família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau! 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 Tchau!